Eu de manhã indo trabalhar sem café da manhã Sério que você consegue tomar uma garrafa de café em um dia? Eu Quando falta um minuto pra acabar a aula e o professor começa a passar exercício Feio não, minha beleza só é estranha Quando a minha mãe explica umas três vezes o que é para eu fazer Eu com medo de perguntar de novo porque não entendi Quando você já tossiu umas trinta vezes na sala de aula e fica se segurando para não tossir mais Quando o seu carro não tem ar-condicionado mas você é engenheiro Uma criança cai na rua, a criança, a mãe, eu Aí você expira e todo mundo fala saúde, ninguém nunca se preocupou tanto comigo Agora posso morrer em paz Quando você tem 18 anos e te dão um saquinho de doces no aniversário, eu ainda sou digno Garoto e garota entram atrasados na sala de aula O resto da turma Admita, você já foi pra casa assim Quando o cabeleireiro erra o corte e a professora manda você tirar o boné Irmão, o álcool era em gel Os caras estão vendendo pelúcia do Bolsonaro Um dia você é jovem e no outro fica bravo porque a casa não dura limpa Quando eu estou sozinho em casa e escuto um barulho Aí seus amigos te dão algo e ficam rindo Quando você vai colocar o lixo pra fora e pinga um caldinho no seu pé Quando eu resolvo tomar uma atitude Bom dia amor, bom dia precisamos conversar e não me chama de amor Matemática, eu tentando entender porque João comeu 300 maçãs Afaste-se de quem só te traz problemas Chega a visita em casa Eu indo me isolar no quarto Vencer não é tudo Às vezes também é necessário humilhar o adversário Aí seu irmão pede seu prestobarba emprestado Mas ele volta com a barba do mesmo jeito Seu irmão, você Eu depois de perceber que contei uma coisa que ninguém podia saber Um mísero relâmpago Minha mãe, tira tudo da tomada O homem só faz três coisas na vida Cortar cabelo, trabalhar e amar só uma Tô igual, bateria de celular só funciona o 50% do dia Eu às quatro da manhã Ah, minha mãe no escuro Vai dormir Eu vendo a colchinha na padaria Minha mãe, do que você está rindo? Eu, cocodrilo Minha mãe, filho se eu te pedir pra ir no mercado pra mim você vai? Eu, claro que vou mãe Pergunta como se eu tivesse outra opção Quando você já não tem paciência pra mais nada Pelo menos hoje já é quinta Hoje ainda é quarta O aluno favorito do professor Vendo que alguém da sala está recebendo mais atenção que ele O brasileiro não conhece a palavra limite Já copiaram vou apagar a lousa Antigamente Atualmente Disseram que minha avó parece o Faustão Tá bom agora coloca a foto da sua avó Quando você sabe o segredo do seu irmão e ele não quer fazer o que você pediu Se você não viveu isso Não sabe o que é adrenalina pura Não adianta ter um iPhone E ficar pedindo pra rotear internet Vilão, eu vou destruir o mundo Herói, aonde você vai morar? Vilão E quando abri o porta-malas todos os ovos estavam intactos Eu com nove anos Me envia as fotos de ontem à noite As fotos Aprendi muito com meus erros Então eu decidi cometer mais erros pra aprender mais Pessoa que bebe suco com comida na boca Diabo Você tem que dormir bem pra acordar com boa disposição Eu acordando Sábado de manhã Sábado de tarde Sábado de noite Quando alguém manda um áudio de mais de 30 segundos Eu indo no banheiro às três da manhã sem abrir o olho pra não perder o sono A gente só vive uma vez e ainda nasci feio Ninguém Eu toda vez num canto da piscina O chefe quando eu faço horas extras O meu chefe quando eu chego dois minutos atrasado Porque você não gosta de fulano ele parece ser tão legal Sabe quem também parecia ser legal Quando você está cheia Mas te oferecem sobremesa Minha mãe Que deacho é isso? Eu comi a hidratação de pó de café na cara Barulho gostoso mesmo é o da louça sendo lavada E não é você que está lavando Quanto tempo dura um botijão na casa de vocês? Muitos anos Já o gás um mês mais ou menos Olha quem eu encontrei andando por aí Jacobi de Crepúsculo Não pode ser Não pode ser Pinte a metade dos doces O professor corrigindo Aí eu perdi no argumento Bem novinho e o cara já está cheio de ruga Quem? É muita molecagem Todo ano sangue pra comer o lanche E nego vem me pedir Pix Você esconde bem seus sentimentos Eu olhando pra quem eu não gosto Minha mãe Não rir do namorado da sua irmã Ele é lindo O namorado da minha irmã Pedreiro Cadê meu ajudante? O ajudante Quando o celular quebra Mas você precisa acordar cedo Restaurante atrasa um minuto Meu pai Se eu soubesse que ainda iam matar o boi Eu tinha vindo mais tarde Quando você odeia todo mundo Menos os doguinhos O mundo já não é mais o mesmo Os 25 centavos mais bem gastos da minha vida Essa bala tem sabor de infância Diretora Bonito né? Eu e meu amigo saindo com a turma que já foi liberada Aquele momento que você percebe Que há coisas que o barbeiro não pode consertar Meu dinheiro é igual aquela música do Barões da Pisadinha É só oi tchau Oi tu fez psipsipsi pra mim ali na outra rua Então posso morar aqui? Éramos novos demais para entender isso Amor ouvir um barulho no quintal solta o Lupita pra ir ver Ô Lupita Top 10 medos Indueno bombado Quando a pessoa que tava fazendo o churrasco finalmente senta Seu pedido saiu para a entrega Eu imediatamente Daqui a pouco estão levando a geladeira para o quarto também Eu e o meu irmão Até o fogão tem olho azul mas você não Momentos que só os desenhos proporcionam Um peixe pescando no fundo do mar Eu sendo perseguido por um cachorro Eu corro e caio O cachorro Eu tentando me encaixar em uma festa Caindo aos pedaços mas pelo menos é da Apple Quando você cresce finalmente pode realizar sonhos de infância Médico Olá tudo bem? Paciente Sim Médico Então volta pra casa Paciente Pobre depois de limpar o ventilador Ficou até mais forte Dava raiva quando eu ia assistir pica-pau e aparecia esse nóia Eu bebendo cachaça que nem água Eu no dia seguinte de ressaca Você vai me fazer cachaça de colocado Inscreva-te Escreva-te hm injury Cachora Cachora Timm Cachora 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 Obrigado.